Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Fisiologia Clínica. Nós estamos operando hoje online em função das restrições feitas pela epidemia do coronavírus e, portanto, estamos aqui para apresentar o conteúdo pedagógico da nossa aula presencial no modelo EAD, modelo online. Dentro do nosso compromisso social de manter o aluno em segurança e bem formado, nós estamos agora apresentando o conteúdo de Fisiologia Clínica para o pessoal do terceiro semestre de enfermagem e terceiro semestre de farmácia da Faculdade de Guarulhos. Quando se fala em Fisiologia Clínica, nós temos que levar em consideração o conceito da etimologia da palavra. Fisiologia, então, é o estudo do funcionamento adequado dos órgãos, sistemas e da sua integração dentro do nosso corpo humano. E a Fisiologia Clínica, então, envolve as alterações clínicas apresentadas pelo processo fisiológico dentro da possibilidade de regulação dos sistemas através de modelos bioquímicos, hormonais e imunológicos, via coordenado sempre pelo sistema nervoso central. Então, quando se fala em Fisiologia Clínica, nós temos que lembrar do ser humano. O ser humano que apresenta em seu corpo um conjunto de sistemas. Esses sistemas foram agrupados didaticamente para que nós pudéssemos entender o funcionamento adequado do nosso organismo. Mas se olharmos os sistemas, eles são compostos basicamente por órgãos, órgãos que compõem, por exemplo, o sistema cardiovascular. Nós temos como componentes fisiológicos, os principais, o coração e os vasos, as artérias, as veias. Quando nós trabalhamos também com a análise dos sistemas, nós vamos perceber que eles são compostos por órgãos, órgãos bem definidos. Então, esses órgãos, esses órgãos são compostos por tecidos, esses tecidos por suas respectivas células, esses conjuntos celulares mesmo, que compõem cada um dos tecidos com funcionalidades específicas, definidas geneticamente para aquela estrutura celular. Se nós olharmos mais detalhadamente ainda as células, elas são compostas por organelas. Organelas que compõem então a resposta biológica que aquela célula, naquele tecido, deve desempenhar sobre determinadas condições de estímulo. Quando nós olhamos as principais organelas, nós vamos perceber, por exemplo, que nós temos a membrana. A membrana celular que dá a estrutura da célula e que garante a interface entre o meio interno e o meio externo, pericelular. Então, essa conexão, essa dinâmica de manutenção da estrutura funcional da célula, ela precisa ser respeitada a partir da constituição bioquímica dessa membrana. Essa membrana é bilipídica e é composta, basicamente, por um conjunto de lipídios de várias origens. A gente tem esfingolipídios, fosfolipídios, lipídios de alto peso molecular, características de ácidos graxos insaturados, poliinsaturados, que compõem então a dinâmica dessa estrutura membranar. Então, o que a gente está vendo é que a membrana celular que mantém a estrutura da célula, ela faz parte de um conjunto de estruturas celulares que garantem a resposta daquela célula a um desafio externo percebido pelo nosso organismo. Junto com a membrana, nós vamos encontrar também o núcleo. O núcleo como reprodução, responsável pela reprodução celular. É no núcleo que nós encontramos as nossas características genéticas expressas nas fitas de DNA. Então, é todas as características funcionais do indivíduo, todas as características fisiológicas funcionais de um indivíduo, elas são expressas a partir dessa codificação genética presente no núcleo. O núcleo, então, ele desempenha o papel na reprodução celular, porque ao longo do nosso envelhecimento, todas as nossas células são renovadas periodicamente. E para cada uma das renovações celulares, é necessário que haja a expressão gênica desse conjunto de informações genéticas contidas no DNA. E para isso, elas mobilizam todo um arsenal bioquímico para que a célula possa reproduzir-se e garantir a perpetuidade daquele tecido no qual ele está se reproduzindo. Então, vejam a importância do nosso DNA nuclear, porque é ele quem garante a reprodução celular de todos os nossos tecidos. Ou seja, desde o nosso nascimento até a nossa senescência, até o envelhecimento, tudo isso depende da capacidade que esse DNA tem de reproduzir as proteínas necessárias para a funcionalidade dessas células. Uma outra organela extremamente importante também é a mitocôndria. A mitocôndria que promove a energia celular para todos os processos de resposta biológicas que o nosso organismo desenvolve. Então, se nós olharmos a atividade mitocondrial, ela precisa de um aporte de suprimento de precursores que vão gerar a energia necessária para todas as respostas biológicas. E o primeiro dos conceitos básicos da fisiologia é todo o estímulo que chega ao nosso corpo é percebido, integralizado e gera uma resposta biológica no nosso organismo. Então, todo o estímulo percebido pelo sistema nervoso central ou por qualquer órgão do nosso organismo, ele gera uma resposta. O que a gente tem que lembrar também é que toda a resposta biológica demanda um custo energético para o nosso corpo, qualquer uma das respostas. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma necessidade de contração muscular, nós vamos gastar energia. Se nós precisarmos pensar muito sobre um assunto, nós vamos gastar energia. Se nós temos o nosso coração funcionando, batendo, pulsando, dentro de um contexto biológico, nós temos custo energético. Se nós temos o processo de excreção renal, ou nós vamos ter gasto de energia. Então, a demanda energética é gigantesca e para que essa energia seja produzida, nós utilizamos especialmente essa organela chamada mitocôndria. A mitocôndria, então, produzindo energia para todos os processos celulares, incluindo aí energia para a expressão gênica relacionada à reprodução celular, produzindo energia para a conversão proteica, para a síntese, então, de todas as proteínas que nós temos no nosso organismo. E também pela própria conversão energética, que leva a mitocôndria a ter a capacidade de produzir esse desenvolvimento energético todo para o consumo celular. Vejam que, para que esse processo de oferta nutricional e energética para a mitocôndria de precursores que vão gerar energia, nós temos que consumir esses elementos nutricionais a partir dos nossos nutrientes. Então, sempre que nós precisamos produzir energia, nós consumimos alimentos que vão gerar, depois do processo de digestão, é energia para a resposta biológica. Muito bem, o que a gente está dizendo, então, é que tudo que precisa de uma demanda energética, nós temos que consumir na forma de nutrientes. Esses nutrientes, eles servem, na verdade, como peças bioquímicas de reposição celular. Então, essas reposições, com a necessidade de reprodução celular, isso faz com que nós tenhamos também a necessidade do consumo desses nutrientes para que essas peças de reposição possam ser repostas nas células que vão se proliferando e vão desencadeando a partir da renovação celular, pela própria senescência das células antigas. Então, veja que é interessante porque nós temos peças bioquímicas de reposição que são oriundas do nosso consumo de nutrientes no dia a dia. E para que esses nutrientes possam ser efetivamente incorporados às nossas estruturas celulares, nós precisamos fazer um processo de absorção desses nutrientes a partir do intestino. Então, sempre que nós consumimos alimentos, eles sofrem um processo de digestão, geram as suas unidades nutricionais, são absorvidos ao nível intestinal e podem, a partir daí, serem incorporados nas estruturas bioquímicas celulares. Isso significa, então, que nós somos basicamente o que comemos. E mais, nós somos o que comemos e o que absorvemos do que comemos. Então, se nós comemos, por exemplo, altos níveis de alimentos gordurosos facilmente oxidados, esses elementos gordurosos vão acabar se incorporando nas nossas membranas celulares. Por exemplo, se nós consumimos ácidos graxos facilmente oxidados, esses ácidos graxos podem, num processo de incorporação nas membranas, fragilizar a estrutura dessas células e deixá-las, então, muito mais suscetíveis ao estresse oxidativo e à oxidação gerada pelos próprios processos de geração de energia na mitocôndria. O que significa dizer, então, que quando nós temos um consumo adequado de nutrientes, eles vão se transformar bioquimicamente em estruturas celulares de maior e melhor eficiência para a resposta fisiológica no nosso organismo. Significa também que, quando nós temos o consumo de nutrientes associados a uma qualidade respiratória para a produção de energia mitocondrial, as demandas energéticas são supridas com melhor eficiência pelo nosso organismo. Então, sempre que a gente analisa a fisiologia clínica para o processo de compreensão dos mecanismos de regulação fisiológica, nós passamos, inicialmente, pela característica da absorção dos nutrientes. Esses nutrientes que são, então, incorporados às nossas células e vão fazer parte das nossas estruturas celulares no processo de reprodução celular necessária para a renovação dos tecidos e o desempenho adequado da fisiologia dessas células. Então, quando nós fizemos todo esse contexto inicial de abordagem da fisiologia clínica, nós temos que levar em consideração os processos que garantem que isso tudo aconteça de maneira harmônica. A principal ferramenta utilizada pelo nosso organismo para a regulação dos processos fisiológicos chama-se sistema endócrino. O sistema endócrino, ele, então, é responsável pela produção de hormônios e esses hormônios vão regular o processo de absorção, de produção de energia, de reprodução celular e de todos os processos fisiológicos, garantindo a eficiência do processo. Então, nós temos um estímulo que é percebido pelo corpo que gera uma resposta que precisa de energia e que nos obriga a consumir nutrientes para que a mitocôndria possa produzir essa energia para os processos fisiológicos celulares. O que nos faz, então, controlar a intensidade pelo qual esse processo acontece é o sistema endócrino. O sistema endócrino que se apropria, então, por eixos especializados no contexto de formação dos hormônios que vão regular determinadas funções no nosso organismo. Por exemplo, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Esse eixo nos garante a interação fisiológica do cortisol com o hormônio de ação periférica na fisiologia da energia necessária para o início do processo metabólico celular. Então, nós temos picos, por exemplo, de cortisol que acontecem logo, imediatamente, ao despertar. Então, às 8 da manhã, 7, entre 7 e 8 da manhã, nós temos picos de cortisol. Esses picos de cortisol nos preparam metabolicamente para o desempenho na produção de energia e ativação dos processos metabólicos que vão garantir essa energia para o nosso dia a dia. Nós temos, por exemplo, um segundo eixo muito importante também, que é o eixo do hipotálamo-hipófise-tireoide. Então, a tireoide, produzindo seus hormônios tireoidianos, em especial o T4, que depois, perifericamente, é convertido em T3, faz com que a gente organize o número de mitocôndrias presentes em cada tecido. E esse número de mitocôndrias garante o quanto de energia aquela célula vai produzir para a garantia dos seus processos fisiológicos. Então, vejam que a gente tem níveis hormonais que auxiliam no processo de regulação fisiológica na produção de energia para responder celularmente aos desafios percebidos pelo nosso corpo. Nós temos também o eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, em que a produção de hormônios gonadais garantem as atividades, por exemplo, de reprodução celular, de reprodução da própria espécie através de células germinativas, a força, expressão de força muscular, a validação de informações bioquímicas para os sistemas gonadais. Então, todas essas informações fazem a regulação do processo fisiológico. Então, fisiologia clínica é compreender os mecanismos pelos quais o nosso organismo interage com todos esses elementos, incluindo aí as percepções dos estímulos pelo nosso sistema nervoso central, a produção de energia necessária para todas as respostas celulares desencadeadas a partir da energia produzida no nosso organismo e a intercorrelação entre todos esses fatores, que regulam via sistema endócrino ou via sistema imune para garantir a eficiência do processo fisiológico no nosso corpo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto